Olá, estamos aqui para falar um pouquinho mais da história de Santa Bárbara. Inscreva-se em nosso canal para receber todos os capítulos, assim você poderá ter uma coleção de momentos passados, de pessoas que trabalharam por nossa cidade. Mas só inscrevendo-se em nosso canal que você vai ter todos os capítulos que nós estamos aqui gravando. Hoje nós vamos falar um pouquinho do ginásio de Santa Bárbara. Nós temos, em 1925, o M. Henrique Nicopelli cria a Associação Barbaresse das Damas de Caridade, que seria conhecido hoje o asilo. Esse asilo começa aqui numa casa, aqui na rua Dona Margarida, mais ou menos ali onde foi a casa do Sr. Álvares Rome, em frente à antiga sede do Barbaresse, hoje é aquele prédio inacabado. E ali começa uma casa de assistência, criada então pelas Damas de Caridade. Mas, logo um tempo depois, Dona Alice Aranha, presidente, doou o terreno e começa-se a construção de casinhas. Pasmem, o asilo que hoje cuida dos idosos, naquele tempo tinha uma ideia de cuidar de famílias carentes. Então, abrigava-se nas casinhas algumas famílias. É claro que a cidade cresceu, aí a Associação das Damas de Caridade teve que optar mesmo para cuidar do idoso, acertadamente. E assim, o asilo vai crescendo. E agora você me pergunta, mas o que tem isso a ver com o assunto que eu disse, escola, ginásio Santa Bárbara? Bem, nós não tínhamos hospital e lá, na Inácio Antônio, no terreno ainda que pertencia à Associação Barbares das Damas de Caridade, ali a parte do asilo, começa-se a construir um hospital. Foi uma grande comissão, construí-se um hospital, isso lá nos anos até 1947, construindo. E foi em 1947, lá ficou pronto. E o próprio Henrique, o padre de Nicopelli, porque não era o Monsenhor, percebeu que ele não tinha condições de montar um hospital também. Mas, nesse mesmo tempo, discutia-se a implantação aqui de um ginásio. E que prédio, que prédio. Vamos, então, instalar no prédio que deveria ter sido, que foi construído para ser um hospital, mas foi lá instalado o primeiro ginásio, chamava-se Ginásio Santa Bárbara. E esse ginásio marcou épocas, formou muitos alunos, e tem fatos curiosos, alunos que fugiam do ginásio, iam nadar lá na árvore de Tarzão, pelados, porque não podiam molhar a roupa. Eu reverencio aqui a memória do Antônio Cantelli, porque eu descobri uma foto dele nadando pelado com os colegas, e isso lá nos anos 47, 48, lá no Ribeirão dos Toledos. Então, eu lembro do Sr. Cantelli, Antônio Cantelli. E ele confirmou que faziam isso mesmo. E ali o ginásio formou muitos, muitos alunos aqui, e os desfiles muito bonitos. O Emílio Romi veio ser prefeito, o Emílio Romi teve contato muito com o professor Lucas Toguera Garcês, que era o governador, e que tinha prometido, na primeira formatura do ginásio Santa Bárbara, que construiria uma escola aqui. Emílio Romi, sabendo disso, quando já assumiu, vai até o governador e cobra a escola. E aí, a usina Santa Bárbara, a família Alves, doam o terreno, e o Estado começa a mandar dinheiro, e entre vários projetos, foi construído esse que nós temos aí, a escola Emílio Romi. Acontece que o professor Lucas Nogueira Garcês deixa o governo e entra o Jânio Quadro. E o dinheiro parou de vir, porque demora a transação de governo. E o Emílio Romi, como prefeito, do bolso próprio, ele manteve a construção acelerada para que ficasse pronto até o término do seu governo. E o governo, só depois que o Jânio Quadro assume, que tem dinheiro em caixa, é que vai ressarcir. Mas foi assim um pouco da história do nosso ginásio. Ele começa com o ginásio Santa Bárbara, lá no salão do asilo. Emílio Romi, sabendo que o professor Lucas Nogueira Garcês tinha prometido construir, vai até o governador. Conta-se uma história que o Emílio Romi, chegando no palácio, o governador tinha que ir para Ribeirão Preto de avião, fez o Emílio Romi junto com ele, vamos então juntos. E foi nessa viagem até, acho que Ribeirão Preto, se eu não me engano, que no voo é que ele promete que então construiria o ginásio. E o Emílio Romi volta com a promessa de que o prédio seria construído. Bem, o ginásio ficou pronto, mas a transferência foi em agosto de 1956. Eu acompanhei muito, porque eu tinha um irmão que estudava lá embaixo e veio para cima. E a escola passa a ter o nome de Emílio Romi, não é nem comendador, ficou só o nome de Emílio Romi, nem o Américo entrou. Emílio Romi. E a grande festa de inauguração, de colocação do nome, foi justamente no dia 1º de maio de 1958. Já estava funcionando desde 56, agosto. Mas o nome Emílio Romi só em 1º de maio de 58, pouco antes da morte do Sr. Emílio Romi. Ele morreu em, na verdade, em 59. E ele esteve lá para descerrar a fita. E o curioso foi que teve um grande desfile, a escola de comércio, todos os alunos do ginásio. Esse desfile desceu todo o centro, voltaram naquele sol escaldante, e todos os discursos. Eu estava lá, inclusive, já presenciei esse momento. E na hora que disse, Emílio Romi puxa a cordinha, a cordinha cai e o pano não descerrou. Isso levou mais do mínimo meia hora para que o pano fosse tirado. Eu conto sempre essa história porque só eu me lembro disso e quase ninguém se lembra. E aí me lembro de Tinho Ágil, que era um funcionário, enfiou um galho de laranjeira até lá para conseguir arrancar o pano. Eu fico lembrando do sol que estava naquele dia e aqueles alunos que já tinham desfilado ter ficado todas aquelas horas no sol esperando que a placa fosse descerrada. Mas foi uma festa bonita, foi tão bonito que esquecemos desse episódio. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha se inscrito em nosso canal e até o próximo programa. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto